Dando continuidade à resolução do problema, na parte 1 obtivemos todas as equações que precisaremos para realizar os cálculos do problema. Usaremos a equação b para determinar valores de p com diferentes valores de x e usaremos a equação d para obter valores de y, considerando as pressões de saturação e a pressão total determinada pela equação b. Essa resolução pode ser feita manualmente ou usando qualquer software que permita ajuste de modelos. O Excel pode ser uma alternativa, já que é de fácil acesso. Embora eu tenha usado o Excel para obter as respostas e construir o gráfico, para não tornar o vídeo muito longo, eu não vou fazer a demonstração aqui no vídeo. Mas, em tese, nós só precisaremos preencher a tabela com as três variáveis de interesse x, p e y. Os valores de x variam de 0 até 1, então, tomaremos alguns valores, incluindo o 0 e o 1, que são as composições onde teríamos os componentes puros. Por uma questão didática, eu optei em usar valores de x de 0,2 e 0,2. Mas, quanto mais pontos forem considerados, mais seguro ficará o ajuste. No nosso caso, teremos 6 pontos. Esse seria um número mínimo aceitável. Para cada valor de x, teremos um valor p correspondente. E, para cada p, teremos um y correspondente. Repetimos o procedimento para todos os valores de x. Com a tabela preenchida, podemos construir as curvas de ponto de orvalho, essa curva azul, e de ponto de bolha, que é a curva vermelha, ambas a 25ºC. Então, podemos fazer um ajuste não linear para obter uma equação para cada curva. Eu considerei um ajuste polinomial de terceira ordem, em que as duas curvas apresentaram excelentes coeficientes de correlação. Mas, dependendo do ajuste, até uma equação de segundo grau já acaba sendo suficiente. A equação azul é a equação para o ajuste da curva de ponto de orvalho, ou seja, se refere à composição do benzeno líquido. E a equação vermelha é para a curva de ponto de bolha, que se refere à composição do benzeno na fase vapor. Para responder o item A da questão, nós teríamos três alternativas viáveis de resolução. A primeira seria fazer a leitura direto no gráfico. Para isso, projetamos uma reta a partir de x igual a 0,25 até a curva de ponto de orvalho, onde faremos a leitura da pressão. A segunda seria usar a equação do ajuste obtida ao traçar a curva de ponto de orvalho, substituindo os valores de x da equação, no caso, x igual a 0,25. E a terceira seria usar a equação B, também substituindo o valor de x igual a 0,25. Em todos os casos, a resposta deve ser em torno de 6 kPa. Para responder o item B, nós teríamos duas alternativas de resolução. A primeira seria também fazer a leitura direto no gráfico, mas, nesse caso, faríamos o procedimento inverso. Projetaríamos uma reta a partir da pressão de 9 kPa, que é dada no problema, até a curva Px e faremos a leitura de x para o líquido, já que essa é a curva para o líquido. A composição do vapor de benzeno y, em equilíbrio com o líquido de composição x, é verificada na mesma pressão. Então, a partir da pressão de 9 kPa, projetamos a reta até a curva de ponto de bolha, onde faremos a leitura do vapor de composição y. A segunda alternativa seria usando as equações dos ajustes, isolando xA e yA para a pressão de 9 kPa. Independente da forma escolhida, a resposta será x igual a 0,58 e y 0,82. No item C, o problema solicita que seja verificada se uma mistura equimolar a 25ºC e 7,8 kPa é monofásica ou bifásica. Qualquer ponto acima da curva de ponto de orvalho estará na forma de líquido, e abaixo da curva de ponto de bolha estará na forma de vapor. Qualquer ponto entre essas curvas, teremos uma mistura de líquido e vapor saturados. Uma mistura equimolar é aquela constituída por 50 mol por cento de cada componente. A localização do ponto que representa essa condição é entre as curvas de ponto de orvalho e de ponto de bolha. Portanto, teremos uma mistura bifásica. Interessante que esse mesmo ponto irá gerar um líquido com 45 mol por cento de benzeno em equilíbrio com o vapor com 74 mol por cento de benzeno. Naturalmente, isso é esperado, já que nessa condição teremos um vapor mais rico em benzeno, que é o componente mais volátil. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.